É hora de conversar com o secretário de segurança pública do estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Derrite, eu te agradeço pela disposição em conversar com a Uri Verde, atendendo ao seu chamado. Aqui estamos, Derrite. Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Prazer em falar com vocês. Pena que não é presencialmente, em virtude dos nossos compromissos profissionais, mas eu estava terminando de tomar as providências necessárias sobre esse caso, que é um caso de extrema relevância, extrema importância, não para mim, não para você, mas acho que para a população, para o Brasil. Então, eu fiz questão de não passar essa informação para praticamente ninguém e falar ao vivo os fatos novos, os procedimentos que nós, a partir de agora, vamos adotar com base em vários depoimentos, com base principalmente no ofício entregue pelo vereador de Bauru. Então, Vitória, preciso fazer uma contextualização rápida. Derrite, o tempo é teu. Fique à vontade. O caso envolve o Patrick Brito. Eu não sei se vocês mencionam ele como hacker ou não, enfim, mas é o Patrick Brito que está apontado aí como hacker. É um caso que é um caso não tanto quanto antigo, porque antes, inclusive, da minha gestão, ele respondeu a inquérito policial, a ação preliminar, foi até condenado por crimes, teria praticado crime de extorsão, invasão do dispositivo eletrônico, com a participação de um policial civil. Policial civil que está afastado das suas atividades, policial civil que responde também a esses processos, assim como o Patrick responde. Então, é uma apuração preliminar 38 de 2022, o inquérito policial 42 de 2022, são inquéritos que ele responde. O inquérito policial 20, 19... Bom, porque ele é criminoso, um hacker, acho que já ficou claro, não é mesmo? ...197 de 2024. E agora nós instauramos, com base nesse documento aqui, Vitória, que eu não sei se você... Se ele foi tornado público da Câmara Municipal de Bauru, é um ofício número 021 de 24, de 7 de agosto, não sei se quem assina foi o próprio vereador, foi ele mesmo, o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, ele entregou para mim esse documento quando eu fui para Bauru. Fui inaugurar ali as instalações da Delegacia de Polícia que foi reformada, do DEN Inter 4. E aqui ele aponta uma série de questionamentos que são relevantes e que eu não tenho como dizer, acho que ninguém tem como saber, até porque ele faz uma série de perguntas aqui nesse documento, e eu vou enviar para você, se você quiser tornar esse documento público, e com base nele nós instauramos uma apuração preliminar número 3 de 2024, na Corregedoria Central aqui da capital. É o primeiro ponto importante. Por quê? Que todos os procedimentos que foram adotados pela Polícia Judiciária, pela Polícia Civil, foram feitos no interior. Então a Polícia Civil, o Naira Satuba, instaurou um procedimento contra os policiais, é uma Corregedoria regionalizada. A Polícia Civil de Bauru instaurou um outro procedimento. Não estou questionando a lisura desses procedimentos, como eles foram feitos, mas este agora, com base nesse ofício do vereador, nós estamos instaurando pela Corregedoria Central aqui na capital. Vai ser supervisionado pela doutora Rose, que é a própria corregidora. O doutor Arthur Dio, o delegado de Viral, está ciente do caso, também vai acompanhar, e eu também irei acompanhar. Por quê? Para deixar com total transparência e lisura, para evitar a participação de policiais locais, porque envolve policiais ali na região, ou de Bauru, ou de Arassatuba. Envolve, inclusive, aquele caso que ficou conhecido aí, da suposta invasão também, no computador de uma vereadora. Enfim, e o que nós buscamos com esse procedimento? Qual é a grande novidade? Que nós vamos ouvir ou dar a oportunidade para o Patrick Brito falar, coisa que não foi dada ainda pela Polícia Civil. Então, nós vamos entrar em contato com ele e convidar para que ele possa apresentar as provas de tudo que ele fala, que ele menciona, que ele pode comprovar de quem o contratou, de quem... qual era o objetivo. E eu garanto a vocês, de maneira muito tranquila e transparente, havendo participação de qualquer policial civil, um desvio de conduta, isso será severamente apurado e haverá punição para quem cometeu o desvio de conduta. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo, não há nenhuma interferência política aqui na Secretaria de Segurança Pública. Zero! Como foi apontado aí, que o Kassab estará interferindo. Primeiro que eu não tenho relação política nenhuma com o secretário Kassab. Não sou do mesmo partido dele, todo mundo sabe isso. E eu jamais permitiria que ou o secretário Kassab ou qualquer outro secretário, ou qualquer outro político realizasse interferência política aqui na Secretaria de Segurança Pública. Ainda mais uma investigação de extrema relevância como essa apontada pelo Patrick Brito. Eu sou o maior interessado em descobrir tudo que ele fala. Então nós vamos dar uma oportunidade de ouro, Pitório, para que ele possa trazer elementos probatórios que ele menciona aí em outras entrevistas. Extrato bancário, documento, dizendo quem contratou, quem pagou. E com base nisso, aquilo que for de competência da Polícia Judiciária Estadual, Polícia Civil de São Paulo, Justiça Estadual, nós vamos acionar Ministério Público, Poder Judiciário. E aquilo que eventualmente não seja de competência nossa, sim da Polícia Federal, eu, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derritte, vou assinar com a minha assinatura no documento e remeter à Justiça Federal, à Polícia Federal, para que a Polícia Federal tome as providências, caso ele traga elementos probatórios, que venham inclusive falando do atentado quanto o ex-presidente Bolsonaro, quanto o nosso presidente Bolsonaro, de quem o contratou, se tem ligação com a Déle ou não, acho que não sou eu que sou interessado nesse caso, o Brasil todo tem interesse nesse caso. Então, se ele realmente trouxer elementos probatórios, essa é a grande novidade dessa apuração preliminar 03-124. Eu não tenho competência jurídica legal, quando eu falo competência, não é capacidade, é aquilo que a lei permite que eu faça. Eu não posso invadir a competência da Justiça Federal, ou da Polícia Federal. Ele vai ser ouvido, ou Patrick Brito, com base nesse documento do vereador de Bauru, que trata de informações relevantes, falando dos crimes cometidos, no âmbito ali da Câmara de Vereadores de Bauru, ou de Arassatuba. Agora, essa questão que envolve o presidente Bolsonaro, ele vai ter oportunidade, se ele quiser falar, vai ser dada a ele essa oportunidade, coisa que não foi dada até agora. E eu estava quebrando a cabeça aqui, depois que eu li esse documento do vereador Eduardo Borgo, eu vi que ele até, numa entrevista, ele falou, pô, eu vou entregar o documento para o secretário, ele falou que ia passar por 10 mãos, e tem que ser assim. Eu, como secretário, não posso interferir politicamente numa investigação. E passou pela assessoria da Polícia Civil, aqui da Secretaria, chamei o nosso delegado-geral para conversar. Aliás, eu não sei se isso foi divulgado, se você chegou a mencionar, eu falei que poderia mencionar, nós o chamamos aqui para uma reunião, aqui na Secretaria de Segurança Pública, quando o Pitoli veio aqui, estava o delegado-geral, o diretor do DINTER 4 do Bauru, o diretor do DINTER 10, o chefe da Polícia Civil Regionais, explicando cada procedimento que foi feito. Então, a gente não estava parado, mas eu também não posso agir com emoção. Eu quero achar uma solução para o caso? É claro que sim, mas nós temos que agir, primeiro, embasados na lei e de maneira racional. Então, a grande novidade é, avocamos os procedimentos que estavam sendo feitos no interior para a Corregedoria Central aqui de São Paulo. Primeiro ponto. Segundo, vamos chamar por videoconferência, dar a oportunidade ao Patrick Brito de se defender ou trazer informações, questionamentos que foram apontados pelo vereador, para que a gente possa juntar as peças do quebra-cabeça e apontar eventualmente ou crimes ou transgressões cometidas por policiais civis ou por quem quer que seja no transcorrer dessas denúncias. E aí sim, se for crime, enviar para o Ministério Público, se for desvio de conduta passível de punição disciplinar que seja feito pela própria Corregedoria, mas fazer aqui pela capital para deixar clara a transparência, a lisura que nós vamos colocar aqui nesses atos. Deixando claro que não haverá interferência de ninguém. Mais uma vez, eu ressalto. Então, aqueles que questionaram, achando que, olha, o secretário Kassab falou que vai colocar... Zero chance de isso acontecer. Zero chance de isso acontecer. Garanto para vocês. Isso é bom. Por fim, havendo algum indício do envolvimento dele, indício não, prova que é o que a gente... Ele cita, né? Que foi pago, que tem transferência, que ele pode comprovar. Essa é a oportunidade dele apresentar. E um outro ponto, ele fala muito de um delegado de polícia, acusa o delegado para deixar com total transparência o procedimento. Enquanto esse procedimento estiver acontecendo, sendo instruído, nós vamos trocar a função desse delegado de polícia por uma função administrativa. Isso não é uma punição do delegado de polícia, que fique claro e registrado aqui, não é uma punição, mas é para garantir também a lisura dos procedimentos que devem ser apurados nesse âmbito. e havendo corpo probatório suficiente, eu, com a minha assinatura, vou encaminhar tudo o que tiver de corpo probatório trazido pelo Patrick Brito para a Polícia Federal, para a Justiça Federal, para o Ministério Público Federal, por não haver possibilidade jurídica legal da gente tomar providência. Para vocês entenderem, é a mesma coisa que a Justiça do Trabalho e querer julgar, claro que não é a mesma coisa, na área criminal, Justiça Federal, Justiça Federal, mas a mesma coisa que a Justiça do Trabalho querem julgar e punir alguém por um crime que tenha cometido, um crime comum. Não tem como, não existe essa possibilidade. Então, por isso, caso, durante esse termo de declarações, essa audiência que ele venha a fazer, ele vai ser ouvido, vai ser dando oportunidade, eu vou encaminhar para quem tem competência para isso. Eu acho que dentro desse contexto... E outra coisa, ah, mas o Patrick Brito, ele é um criminoso, ele respondeu, não me interessa. Eu quero saber se ele tem como comprovar algum tipo de participação a quem o contratou, se pagou, de que maneira foi, até porque o nosso objetivo é colocar um ponto final nessa história de maneira transparente. Então, se ele cometeu os delitos dele lá, ele vai responder por isso, não tem nada de uma coisa com a outra. Agora, se ele tiver como provar que outras pessoas estão envolvidas e trazer esses elementos para dentro desse termo de declarações, podem ter certeza que isso será aproveitado e tratado da mesma maneira. E, por fim, Pitório, eu quero deixar muito claro aqui que a população está certa. Tem que cobrar mesmo. Eu não tenho medo de cobrança, mas nenhuma. Nenhuma. É claro que a gente fica surpreso com alguns questionamentos como, ah, não, que eu estaria traindo o presidente Bolsonaro. Zero chance de isso acontecer. É que a gente viu aqui no canal, né, o Guilherme Derritte falando que era um criminoso, que não tinha... O Guilherme Derritte não sabia nada da situação, enquanto a tia do Zap já sabia tudo. Essa é a verdade. Ele é secretário da Segurança Pública de São Paulo. Então, cria um gabinete das tias do Zap para elas te informarem sobre o que está acontecendo em São Paulo. Essa é a dica. Está um grupinho do WhatsApp. A tia do Zap, quem quiser vir, quiser denunciar alguma coisa que estiver acontecendo, a gente vai investigar. Porque não é possível, meu querido, que você é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, isso aqui rodando há dias, nós fazendo react aqui sem parar. Todos os tia do Zap sabem. O Auro em Verde aqui fazendo vídeo todo dia sobre esse hacker e aí você faz umas declarações ali que não foram boas. Então é por isso que o povo te cobra e você aparentemente acordou, né? É bom que esse tia do Zap cobra. Então é assim, não nos culpe. Eu sou o leal presidente Bolsonaro. Eu sou o leal governador Tarcísio. E ninguém duvida tanto que está aí o senhor fazendo o trabalho que deveria ser feito. Amém, muito obrigado. a gente te ama e vamos te apoiar sempre. Ao povo paulista, ao povo brasileiro, eu combato o crime organizado, Vitória, você sabe disso? Amém, a gente todo sabe. Há mais de 22 anos, quando eu cresci e eu fui com a polícia militar. Por isso que a gente achou estranho. Eu sou o mesmo cara que trabalhou na rota e combati o bom combate do crime organizado na linha de frente. Brabíssimo. Depois me tornei bombeiro, depois deputado federal. Olha. Contra tudo e contra todos, aprovei o fim da saída temporária de preso no Brasil, que era um desejo imenso da população brasileira, derrubando o veto do atual presidente da República, inclusive lá no Congresso Nacional. Voltei para o Congresso para relatar a tamanha importância que a gente dá para esse assunto. Estamos aqui no Estado de São Paulo combatendo o PCC, o crime organizado, como nunca na história. Isso antes aconteceu. Aí, isso que é da minha vida, a vida da minha família. Então, um caso como esse não seria diferente. Amém. A gente vai tratar com o máximo respeito, importância e buscando a verdade real dos fatos que aconteceram. Então, para aquelas pessoas que na rede social estavam emocionadas no Twitter, questionando, achando que eu aqui veio para um procedimento, para passar um pano para alguém que tenha cometido desvio de conduta, vocês estão equivocados. Completamente equivocados, mas também não tem problema. Sabe por quê, Vitória? É normal, cara. Essas pessoas é o mesmo que o meu, exatamente o mesmo. Que a verdade vem à tona. E estão certos sim em cobrar. Que eu não tenho medo de cobrança, eu trabalho com transparência, combatendo o crime, e combatendo o crime organizado. Gostei de ouvir, gente. Então, eu acho que aqui um desentendimento por parte do vereador lá, cabe uma retratação até minha. Ele não gostou do jeito que eu falei com ele, mas as coisas não funcionam do jeito que as pessoas pensam. Você imagina se eu for em cada um dos 645 municípios de agenda e cada vereador quiser me entregar em mãos algum documento para que eu tome providência. Tem que haver um filtro. Agora eu te falo. Depois que eu li o documento aqui que ele encaminhou, aí sim. Tem coisa séria aqui nesse documento. Isso vai ser apurado. E o vereador vai receber resposta de item por item que ele apontou aqui no âmbito desse procedimento que eu mencionei aqui, que é essa apuração preliminar. 03 de 2024 da Corredoria Central, Corredoria Geral aqui da Polícia Civil da capital paulista. Vitória, então vamos dar a oportunidade para o Patrick Brito falar, apresentar essas provas que ele menciona e eu tenho certeza que ele apresentando a gente vai tomar todas as providências possíveis que esse caso é de extrema relevância para todos nós. Deite, eu só posso te agradecer. Era isso que eu esperava de você, eu confesso, desde o início, nada diferente disso. Até mesmo porque nós pouco nos conhecemos, mas muito nos afinamos. Você sabe disso, Deite, e sabe do meu compromisso aqui e tentar fazer o melhor. Desde sempre, correndo todos os riscos, mas tentando fazer o melhor. E pode ter certeza que nesse caso não foi diferente. E saber que desse lado tem você e disposto dessa forma agora, isso me traz um alento e a esperança que de fato a gente encontre a resposta para uma pergunta que o Brasil faz desde 6 de setembro de 2018. Deite, muito obrigado pela disposição de conversar conosco. Eu que agradeço havendo um avanço aqui, claro que isso vai ser tratado de maneira extremamente sigilosa, a gente tem que ser inteligente, não pode agir com emoção, tem que ser com a razão. Qualquer vazamento aqui pode prejudicar a investigação. Eu também estou ansioso para que o para que o Patrick seja ouvido e espero mais uma vez, como já mencionei, que ele traga provas daquilo que ele alega e se houver provas pode ficar tranquilo. A gente vai dar o devido encaminhamento, seja aqui na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal, porque uma coisa é certa, eu não compactuo com nenhum tipo de desvio de conduta, ainda mais com crime. Então, acho importante a gente mencionar, fiz questão de entrar ao vivo, até peço desculpa pelo horário, mas é a única hora que eu ia conseguir e havendo novidade sobre esse caso, novidade relevante, a gente vai informando vocês aí, para que a população seja informada. eu atendi ao pedido da Luana prontamente, sem saber do que se tratava, justamente por confiar em você e no teu trabalho. Obrigado, viu, Derrite? Eu que agradeço. Vamos falando. O vídeo está na descrição, tropa, fortalece no like, esse assunto é muito importante, nunca peço para compartilhar vídeo, tá? Então, esse aqui, manda lá para os grupos e até a próxima. Tchau, tchau.